Olá povo do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar mais um pouquinho sobre o teorema de Pitágoras? Tá animado? É muito tranquilo, né gente? O teorema de Pitágoras é muito fácil, tem o triângulo retângulo, olha, a certeza, quase a certeza de usar Pitágoras é extremamente, é, olha, vamos usar, ok? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso então? Vamos? Na nossa quase certeza no nosso quase 100% aqui que é Pitágoras? Vamos lá, retomar o conceito de polígono regular, mas como assim o teorema de Pitágoras? Conceituar polígono regular inscrito e aplicar, aqui ó, o teorema de Pitágoras aonde? Na resolução de problemas envolvendo os polígonos regulares inscritos, é sim, a aplicação é muito vasta, então agora nós vamos navegar um pouquinho no mundo dos polígonos, tá bom? Então, olha lá, o que caracteriza um triângulo equilátero e um quadrado? Lembra disso? O que que caracteriza? O que que é um triângulo equilátero e um quadrado? São amiguinhos ali, né? Por quê? Porque tanto o triângulo equilátero quanto o quadrado são figuras planas que possuem as medidas de seus lados iguais. Então, o quadrado, todas as quatro medidas são iguais e o triângulo equilátero também, as três medidas dos lados são iguais. Por terem essa característica, são também chamados de polígonos regulares. Então, os polígonos regulares são aqueles que possuem as medidas dos lados iguais, possuem a mesma medida, os lados são congruentes, tá? Ó, é todo polígono convexo que tem os lados da mesma medida e todos os ângulos internos congruentes entre si. Esses são os polígonos regulares, ó. Então, eu tenho o triângulo, os três lados são iguais, consequentemente, os três ângulos também, né? 60 graus. O quadrado, quatro ângulos reto. O pentágono, cinco lados iguais, portanto, eu tenho todos os ângulos de 108 graus. E aqui eu tenho também o hexágono, que tem todos os lados iguais e o ângulo interno é 120 graus. Todos eles estão, tá? Então, todos possuem os lados iguais e todos possuem os ângulos iguais também. Por isso, são polígonos regulares, ok? E na circunferência, né? Como é que eu vou misturar essa história de polígono regular e circunferência? A gente vai colocar um dentro do outro. Olha que legal, a gente adora isso, né? Quando divide-se uma circunferência em N arcos congruentes, com N maior que 2, as cordas consecutivas delimitam o polígono regular inscrito, com N lados nessa circunferência. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem o polígono regular lá dentro. Como é que você coloca bem certinho? A gente não coloca, a gente simplesmente pega a circunferência e vai dividindo em arcos. Arcos do mesmo tamanho. Pega o compasso, pega uma medida e marca. E consegue dividir certinho, ok? Então, por isso que fica o polígono bem certinho lá dentro. Então, eu tenho aqui o triângulo equilátero lá dentro, aqui eu tenho o quadrado, aqui eu tenho o pentágono e aqui eu tenho o hexágono certinho dentro da circunferência, tá bom? Onde os vértices, olha aqui, ó, se interceptam com a circunferência, tá bom? Mas o que é corda que a gente viu, né? Todo segmento de reta cuja extremidade são partes da circunferência. Então, são retas, pedaços de reta lá dentro da circunferência, tá bom? Aí eu tento quanto é tipo, quanto é inclinação. Agora, aquele que parte exatamente do centro para a extremidade se chama raio, tem um nome. E o diâmetro é uma corda especial, é maior corda que eu consigo traçar dentro da circunferência e ela necessariamente tem que passar pelo centro. Então, eu tenho o diâmetro. O diâmetro é dois raios, tá bom? Então, alguns elementos aí dentro da circunferência para a gente poder entender. Então, olha lá, quando eu divido uma circunferência em N arcos, essas cordas, a gente viu que dá um polígono regular lá dentro. Por isso a palavra inscrito. Ele está dentro, está inscrito lá dentro, tá? Em uma circunferência dividida em três arcos, por exemplo, nós vamos ter o triângulo equilátero que está lá, ó, inscrito, tá bom? Porque foi dividido em três arcos ali, congruentes. Então, eu tenho o triângulo, tá bom? E se eu pegar e dividir em quatro? Se eu dividir em quatro, eu vou ter o quadrado. O quadrado fica bem certinho, inscrito lá dentro da circunferência, tá bom? Bem bonitinho. Inscrito, dentro. E o quadrado? Vamos analisar um pouquinho o quadrado. No quadrado inscrito, nós temos alguns elementos ali bem legais. L, a medida do lado do quadrado. Lado, 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 lado. Mesma coisa. A é a medida do apótema do quadrado. O que é o apótema, gente? É a distância do centro até o lado do quadrado. Se você traçar aqui, é o raio, ó. Só que não é a distância. A distância sempre tem a ver com 90 graus, essa altura. Então, o apótema, ele desce 90 graus aqui. Então, é essa medida, o apótema do quadrado, tá bom? E nós temos R, que é a medida do raio. Raio da circunferência, né? Que acaba sendo metade da diagonal do quadrado também. Então, é um elemento da circunferência e o outro elemento relacionado ao quadrado, ao polígono daí, né? Então, quando o teorema de Pitágoras, aplicando ele, ó lá, a gente pode aplicar ele em vários locais, porque tem 90 graus por tudo ali, né? Podemos relacionar o lado e o apótema do quadrado. Então, vamos observar o triângulo COD. Olha o desenho. COD, ok? Então, eu tenho L ao quadrado, que é a hipotenusa aqui, L ao quadrado, igual os dois catetos somados ao quadrado, que são os raios, ó, certo? Eu vou determinar o raio em função do lado, ou o lado em função do raio. Então, se eu tenho o lado do quadrado, o raio é R raiz de 2. Se eu tiver o R, o lado vai ser R raiz de 2, tá? Se eu tiver o lado, daí que eu preciso passar o raiz de 2 dividindo. Ok? Então, eu tenho essa relação entre o lado e o raio, lado do polígono, raio da circunferência no qual ele está inscrito. Tá bom? Através do teorema de Pitágoras. Então, eu tenho o exercício 1 aqui pra gente. Olha lá. Quais são? Quais são? Então, a pergunta é no plural. Vamos lembrar do português. O perímetro e a área de um quadrado inscrito. Então, ele quer o perímetro, soma de todos os lados. E a área, o quanto cabe dentro, tá bom? Do quadrado, que está inscrito numa circunferência de 32 centímetros de raio. Então, ele me deu o raio, gente. E eu preciso das informações a respeito do quadrado. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o que a gente acabou de ver, né? O lado do quadrado igual a R raiz de 2. Você tem o raio da circunferência no qual ele está inscrito. Aí, você consegue as outras informações. Então, eu vou dar um tempo pra você pensar, pra você conseguir as informações ali, o L, né? Porque o quadrado é todo baseado no lado. E já volto. E aí, você pode usar o quadrado. 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 Mas, ele está inscrito lá dentro. 1,41, tá bom? Então, eu vou usar o quadrado. Fico muito feliz. E aí, você pode usar o quadrado. Dá pra ver no desenho, né? E aí, você pode usar o quadrado. 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 Eu pode usar o quadrado. E aí, tá bom?